O que eu espero fazer neste vídeo é olhar para este gráfico, y igual a f de x, e pensar sobre os intervalos em que este gráfico é positivo ou negativo. E depois pensar sobre os intervalos onde a função deste gráfico é crescente ou decrescente. Então, primeiro vamos verificar quando é que esta função é, quando é que os valores desta função são positivos. Positivo significa que o valor da função é maior que zero. Significa que o valor da função, isto significa que a função está acima do eixo do x. Então, está acima do eixo do x neste local logo aqui, neste lugar que estou a sublinhar a amarelo, e também está acima do eixo do x aqui. E, se quiséssemos escrever aqueles intervalos matematicamente, bom, vamos ver. Digamos que este ponto aqui é x igual a a. Digamos que isto aqui é x igual a b. Isto aqui é x igual a c. Depois, é positiva, a função é positiva, quando x está entre a e b. Em x igual a a ou em x igual a b, o valor da função é zero. Mas é positivo quando x está entre a e b. A e b. Ou se x é maior do que c. x é, podemos escrevê-lo ali, c é menor que x, ou podemos escrever que x é maior que c. Estes são os intervalos em que a nossa função é positiva. Deixem-me escrever isso. f de x, f de x é positivo quando x está neste intervalo ou neste intervalo. Então, quando é que f de x é negativo? Deixem-me fazer isto noutra cor. f de x será negativo, bom, será negativo se x for menor que do que a. Então, isto é x menor que a. Ou se x está entre b e c. Aí, podemos ver que f de x está abaixo do eixo do x. f de x é aqui embaixo. Então, isto é onde é negativo. Então, aqui escrevo. Ou x está entre b e c. x está entre b e c. E não estou a dizer menor ou igual, porque em b e c, o valor da função é zero. f de b é zero e f de c é zero. É onde estamos, na realidade, a interceptar o eixo do x. Então, isto foi razoavelmente direto. Agora, vamos perguntar-nos uma questão diferente. Quando é que a função é crescente ou decrescente? Então, quando é que f de x, f de x é crescente? Bom, crescente. Uma forma de pensar nisto é, todas as vezes que o x é crescente, então y deverá ser crescente. Ou, uma outra forma de pensar sobre isto seria, quando é que temos uma taxa de variação positiva de y em função de x? Podemos até pensar nisto como, imaginem que tinham uma reta tangente em qualquer um destes pontos. Se tivessem uma reta tangente em qualquer um destes pontos, o declive dessa reta tangente seria positivo. Mas, para mim, a forma mais fácil de pensar nisto é, à medida que o x for crescente, y também será crescente. Então, onde é que a função é crescente? Bom, vou fazer isso a azul. Então, é crescente até atingirmos este ponto aqui, até atingirmos aquele ponto ali. Depois, começa a decrescer, até atingirmos este ponto aqui. E depois, começa a crescer novamente. Começa, começa a crescer novamente. Então, deixem-me fazer aqui mais algumas etiquetas. Então, digamos que isto, isto é x igual a d, e que isto, na realidade, deixem-me fazer isto a verde. Então, digamos que isto é x igual a d. Agora ficou a, d, b. Mas ficam com uma ideia. E digamos que isto é x igual a, x igual a, deixem-me refazer um pouco, x igual a e. Então, quando é que esta função é crescente? Bom, é crescente se x é menor que d, x é menor que d, e não vou dizer menor ou igual a d, porque quando x é igual a d, apenas naquele ponto, o declive da reta tangente é igual a zero. Vamos desde crescente a decrescente. Então, em d, não estamos nem a crescer, nem a decrescer. Mas depois, estamos também a crescer. Então, se x é menor que d, ou x é maior que e, ou x é maior que e, e onde é que f de x está a decrescer? Então, f de x, deixem-me fazer isto de uma cor diferente, deixem-me escolher outro roxo. Então, f de x decresce, decrescente, bom, será aqui, será aqui entre d e e, entre x igual a d e x igual a e, mas não exatamente nestes pontos, porque em ambos os pontos, não estamos nem a crescer, nem a decrescer. Podem ver aqui, à medida que x cresce, à medida que o x cresce, o que acontece ao y? Se formos deste ponto e fizermos crescer o x, o que acontece ao y? O y decresce. Cresce o x e o y decresce. Cresce o x e o y decresce. Cresce o x e o y decresce. Tudo até este ponto aqui. Então, f de x é decrescente para valores de x entre d e e. Espero que fiquem com uma noção destas coisas. Observem, estes não são os mesmos intervalos. Os intervalos onde a função é positiva ou é negativa não têm, em geral, nada a ver com os intervalos onde a função é crescente ou decrescente. Então, é muito importante pensar sobre eles separadamente. E aí Obrigado.